O Sala do Chote Gostoso Para provar que não se brinca com alguém pode Eu comprei o pé de bode e saí firme na pista Veio o rolê, testei ele na cidade Na sexta-feira à tarde fui pra Baixa da Santista Com o pé de bode lotadinho de mulher O maior do arancel, se abaixa eu dirigia Voltou o feio numa curva da estrada E então a mulherada começou a baixaria Puta que pariu, pisar no feio, sé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisar no feio, sé Seu pé de bode cair, nós vamos todo grossar Puta que pariu, pisar no feio, sé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisar no feio, sé Seu pé de bode cair, nós vamos todo grossar Domingo à tarde, toda segunda queimada E a cabeça apresada de cachaça até a tampa Então peguei meu pé de bode, poçante Foi no poço, encher o tanque, revissei ele na rampa Quando eu voltava subindo a serra lotado Dirigindo o apertado igual o pinto no ovo E a mulherada me abraçava e me exprimia E o pé de bode já ia para o buraco de novo Puta que pariu, pisar no feio, sé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisar no feio, sé Seu pé de bode cair, nós vamos todo grossar Puta que pariu, pisar no feio, sé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisar no feio, sé Seu pé de bode cair, nós vamos todo grossar O que vai? Doigo à tarde todo ciclo tá queimada E a cabeça pesada de cachaça até a tampa Então peguei o pé de bode, poção de folha Eu possuei o tanque, revissei ele na rampa Quando eu voltava subindo a serra lotado Dirigindo o apertado igual o pinto no ovo E a mulherada me abraçava e me exprimia E o pé de bode já ia para o buraco de novo Puta que pariu, pisar no feio, sé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu, pisar no feio, sé Seu pé de bode cair, nós vamos todo grossar Puta que pariu, pisar no feio, sé Por último, pitarei o Higher de bode cair Eu vou, minuto, visible a dom craft Isso óm a apresíciaール Soldado, Carlos Canvares onde vai A делam com as preso em prime Где Seu pé de bode Install Italia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto